E Marcos Duval pediu afastamento das atividades parlamentares. O senador do Podemos, do Espírito Santo, alegou problemas de saúde. Na última semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra Duval. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços do parlamentar, inclusive no gabinete dele, no Congresso. E o senador pode até ser afastado da CPMI do 8 de janeiro. Durante o período de licença médica, Marcos Rogério assume a cadeira de titular na comissão.